Salve, salve, amigos! Tudo bem? Espero que sim, jova aqui. Notícias do São Paulo, São Paulo no mercado, não consegue trazer ninguém, né? Só jogador que vai embora, não chega ninguém. E os nomes que a gente vê, dá até desânimo, né? 2023 promete, hein? Já vão se preparando, porque coisa boa não vem nesse ano 2023 aí, né? A gente vai falar da possível troca entre Santos e São Paulo. São Paulo e Santos. Santos que todo mundo passa a perna, né? Corinthians conseguiu mandar o Camacho pra lá, conseguiu mandar o Luan pra lá, enganou o Santos, né? E o Santos pode dar o troco no Corinthians? Não! Dar o troco no São Paulo, já já vocês vão entender. Aí vai assinar o atestado de burrice, né? São Paulo vai assinar o carimbo de clube mais burro da capital paulista aqui, né? Vocês vão ver quem pode sair do São Paulo em troca do John lá. Já já eu falo pra vocês. Primeiramente, né? Já deixa aquele tripulce aí, curte, compartilha e comenta, que é muito importante. E não seja, não seja aqueles benditos, maleditos Cornélios. O que é um Cornélio, jovão? Cornélio, galera. É aquele público que, em três anos aqui, já viu o vídeo aqui, mas até hoje não se inscreveu. Ele tá sempre dando uma bisoiada e pá! Aí, ó o Cornélio aí, ó. Tá sempre dando uma bisoiada, mas até hoje não se inscreveu no canal. Esses já são Cornélios. Ou podem se tornar Cornélio. E os relatos continuam aparecendo nos comentários, tá? Não vou falar o nome aqui, mas eu vou deixar os relatos. Não vou apagar mais não também, viu? Vai ficar os relatos nos comentários da galera que já falou. Pô, jovão, achei que era brincadeira esse negócio de Cornélio. Não me inscrevi e me tornei um Cornélio. O que eu faço agora? Primeira coisa, se inscreva no canal, cara pálida. Não custa nada, é gratuito. Tá bom? Não seja um grande de um Cornélio. Bom, vamos lá, galera. Dia do São Paulo, né? As especulações aparecem aos montes, né? São Paulo fudido, não consegue contratar ninguém, né? Tá perdendo jogador pro Fortaleza, perde jogador pra esse. Perde jogador até pro RB, graças a Deus que perdeu, né? Que é o capixaba que o Senador adora. Foi lá pro Red Bull. Mas, enfim, São Paulo no mercado, né? Caga, mas não fede, tá? Esse é o São Paulo no mercado. E o outro lado, né? Por outro lado, São Paulo já saiu. Alguns jogadores já saíram. O Chapolin Colorado já foi embora, né? O Tirica, graças a Deus. O Barril do Chaves também já foi embora. Senna queria se livrar. É de mais alguns aí, né, Senna? É. Nicão. Nicão, Senna. Nicão, você queria se livrar fora também? Será que o Nicão te enfrentou aí já também? Patrick, você queria. Né? Porque eu sei que você ficou com raiva do Patrick lá. Patrick resmungou. Sabe o que é engraçado, Senna? Na época do Flamengo, quando o Gabigol chutava água, sempre que você substituía ele, aí lá você não peitou, né? Você não peitou o Gabigol lá. Né? Porque lá você sabe que lá tem dirigente, né? Se você peitasse um jogador que é ídolo à torcida lá, no outro dia você estava na rua. Né? Mas aqui, né? E quer se ver livre do Patrick, a gente sabe aí, né? Pra mim, a única contratação do São Paulo que vingou em 2022 foi o Patrick. É a única. Tá? Galopo, infelizmente, a gente nem teve a oportunidade de ver direito, porque o Senna prefere os jogadores que fecham com ele, né? Muito menos aí bustos. O Ferraresi, só no comecinho ele começou a usar o Ferraresi, porque ele já não tinha mais o queridinho, o construtor dele, já não... Estava machucado. Estava machucado? Será que ele está machucado mesmo? Depois das cagadas na final lá, será que o Senna acordou pra vida? As cagadas lá na final de Córdoba? Acho que não, né? Porque o outro construtor dele está jogando aí. Aí ele inventou um outro zagueiro, né? Rafinha, no alto do seu 1,60m, foi inventado por Senna na defesa. Não sou só de Senna que vive o São Paulo, não, viu? Muita coisa imunda aparece, né? Os dois presidentes lá que ajudaram a destruir o São Paulo nesses últimos anos. Trata-se do Aydar e do Leco. O Leco até mais, né? O Leco, pelo amor de Deus, né? Soltaram lá, né? Tentando mostrar que a gestão deles não foi tão ruim. Se bem que falaram algo importante, principalmente o Aydar, tá? Ah, Jovem, eles não deveriam nem aparecer se tivesse vergonha na cara. Concordo, mas até um certo ponto é bom eles soltarem alguma coisa, né? Eles falando de Mamata lá, de conselheiro, né? Falando lá que, né? Das benesses que os conselheiros adoram lá. A gente sabe que não é todos, né? Mas esses que adoram benesses, esses são os que estão ajudando a destruir o São Paulo nos últimos 12 anos, né? O Aydar soltou essa. Por que será? Será que ele brigou com os conselheiros lá também? Teve uma briguinha com o Casares. O Casares também sempre passou um paninho pro Leco, né? Nunca bateu na gestão Leco, né? Pelo menos diretamente, indiretamente sim, mas diretamente ele sempre tentou apaziguar, né? Aí o Leco já... O que será? Será que teve briguinha lá no conselho consultivo? É, conselho consultivo. Aydar e Leco fazem parte do conselho consultivo do São Paulo. Olha que beleza, né? Deixam o clube na merda e ficam, continuam se fazendo parte do conselho consultivo. Olha, vamos falar uma coisa pra vocês, viu, cara? Pelo menos soltaram algumas verdades lá, falaram das benesses. Tem gente que adora benesses lá. Só não soltaram os nomes, né, Aydar? Você podia soltar os nomes aí de quem adora essas benesses aí, né? Mas, enfim, esse é o São Paulo. É por isso, galera. Por todas essas coisas, essas dragas que acontecem dentro de São Paulo aí, né? Porque a gente sempre fala pessoas que pensam primeiro neles ao invés da instituição. Por isso que São Paulo tá na merda aí há 12 anos, tá? Pra mim, não tem mais jeito já. Não tem jeito, é só virando SAF. Mas quem diz que eles querem a SAF? É por isso que não querem o SAF no São Paulo, né? Muitos aí... Você que pelo menos já chegou uns 60%, 70% dos conselheiros que querem destruir o clube, será que já chegou nessa faixa de 70%? Esses não querem... Os caras não querem, né? Esses caras não querem SAF no São Paulo. Senão vão perder carteirinha, né? Essas benesses nunca mais, então... Ai, meu Deus do céu! Salve, salve o tricolor paulista, gente! O clube sangra de dentro pra fora. Mas voltando ao dentro de campo agora, porque... Não é só sujeira fora de campo também. Dentro de campo também é outra, né? Treinador que não sabe escalar... Diretoria que não avala o trabalho no final do... Ô, Casares! Se eu for aqui avaliar o trabalho no final do ano aí... Nas suas eleições, você lembra o que você falava, Casares? Eu lembro, hein? Eu lembro! Ia chegar todo final de temporada, você ia avaliar o trabalho de cada profissional. Avaliar, vamos ver. Esse cara foi importante aqui? Esse foi bem? Esse continua? Esse não continua? Não tô vendo nada disso, hein? Você vai avaliar o Belmonte aí? Trabalho do Belmonte? Muricy? E o treinador? E o treinador? Vai avaliar o treinador? Porque se eu for fazer uma avaliação do trabalho dele, ele não deveria nem estar. É? Nem estar mais aí como treinador. Imagine! Imagine como manager. Mas vamos lá, vamos pro dentro de campo, né? Vamos pro dentro de campo. O que acontece? Santos. Santos foi burro com o Corinthians, mas quer ser esperto com o Santos. Nós somos com irmãos, Santos. Nós somos com irmãos, né? Santos aceitou do Corinthians ao Luan. Os corintianos soltaram o foco. Os corintianos que eu conheço. E com razão. Aceitaram o Camacho. Ou seja, o Santos foi burro aqui, né? Só que com o São Paulo, né? Os dirigentes do Santos devem ter pensado. Espera aí, porra. Espera aí. O São Paulo dá pra gente enganar. Né? Lá os caras não são do ramo. Os caras não são do ramo no São Paulo. Lá a gente dá pra enganar. Vamos fazer o seguinte. Eles querem tanto o John. Então vamos pedir o Luan. É o Luan. Luan, esse que o Rafael Veiga do Palmeiras e o Scarpa do Palmeiras falaram que é o melhor marcador que tem no Brasil. Não sou eu que tô falando? Podcast aí. Deve estar aí no YouTube. Aí vocês acham. O Rafael Veiga e o Scarpa falando a respeito do Luan. Que é o melhor marcador que eles têm no Brasil. Mas o Senna gosta, né? O Senna gosta, então, né? Segundo o UOL aí. Segundo o UOL. Luan será usado como moeda de troca. E por que o Luan tá nesse meio de moeda de troca? Porque nosso digníssimo manager, né? O Pardal Manager, Pardal Manager, não gosta do Luan. Nosso Pardal Manager não gosta do Luan. Então ele está envolvido aí na baseada de troca. Não deveria estar. Porque o Luan é um dos poucos jogadores aí que subiu ultimamente. Que a torcida, né? Que a torcida gosta, né? Que representa quando tá dentro de campo. Tá? Que a gente nunca vai ver parar de correr igual o seu Reinaldo lá naquele jogo contra o Inter. Lembra do gol do Inter que o Reinaldo voltou andando? Você nunca vai ver aquilo lá do Luan dentro de campo, tá? Mas ele tá na bacia de troca aí, né? Porque o treinador não gosta dele. Ah, o Manager não gosta dele, né? Ele deve entender mais do que o Rafael Veiga, que é... Quando é marcado pelo Luan, do que o Escapa. O Manager deve entender mais, né? O Manager aí, o Pardal Manager. Então, o Santos nem bobo nem nada, sabendo que o Manager não gosta do Luan, né? Tá querendo o Luan e o Patrick. Dizem que o São Paulo quer o John. A gente sabe que é certeza que o São Paulo quer. Eu acho um bom goleiro. Até gostaria do John. E o Felipe e Jonathan. Segundo as especulações, essa é a troca que o Santos quer. Manda para o São Paulo aí o John e o Felipe e o Jonathan. O Felipe e o Jonathan, por sinal, a torcida do Santos detesta. Se tiver algum Santista, Santista. Aí nos comentários, deixa o que vocês acham do Felipe e o Jonathan. Mas seja sincero. Seja sincero com o irmão, hein? Senão eu vou falar que o Liseiro é bom de bola. Para vocês acreditarem, vocês levaram o Liseiro, hein? Então, essa é a troca que o Santos mais quer. Receber Luan e Patrick. Luan, o melhor marcador para o Brasil, segundo o Veiga. E o Patrick. Patrick, para mim, foi a melhor contratação do São Paulo. O único que ainda tem técnica. Que tem um pouco de técnica nesse elenco de robô. Esse elenco de robô. Que ninguém tem drible nessa merda aí. Aí o Pardal Manager. O Pardal Manager. Os poucos que tem técnica, ele quer ir embora. Porque não fecharam com a mentalidade. O Kobe Bryant lá tinha a Mamba Mentality. O Kobe tinha lá na NBA a Mamba Mentality. O Rogério tem a Pardal Mentality. A Pardal Mentality. Qual que é a Pardal Mentality? Como funciona essa Pardal Mentality, Jova? Não gosta de jogador técnico. Ele não gosta de jogador técnico. E não gosta com jogador que não fala a Mamba pra ele. Essa é a Pardal Mentality. Ou o treineiro mentality. Aliás, deixa nos comentários o que vocês acham melhor aí. É a Pardal Mentality. Ou a... Já esqueci aqui. Ou a... O treineiro mentality. Deixa aí nos comentários. Ok? Então ele não gosta de jogador técnico e jogador que não fecha com ele. Como o Patrick brigou com ele, não quer o Patrick. Como o Nicão também não gosta dele. Ele tá cheio dele lá, não quer o Nicão. Que, aliás, o Nicão tem técnica. Tá? O Nicão... Lógico... Essa última contusão do Nicão foi estranha aí, hein? Será que ele não quis jogar mais por conta do treinador? Ah, com esse treinador não... Eu não jogo mais. O que será? Cara, eu tô com uma interrogação na cabeça, viu? Achei muito estranho essa última contusão aí, viu? Será que ele já não aguenta mais treinar com o Senna aí? Por isso que ele tá num pacotão de bacia aí das trocas? É sempre uma interrogação falando de São Paulo. Não dá pra saber, né? Eu não duvido de nada. Mas, enfim, voltando aqui a Pardal Mane... A mentalidade de Pardal, né? Não gosta de jogador técnico e jogador que não fala man com ele. Tá? Vou falar uma coisa. O que eu acho de uma troca dessa aí? Eu acho que o São Paulo ser passado atrás pelo Santos vai ser outra vergonha, né? E outro carimbo na testa aí de burrice, né? De amadores, de dirigentes de várzea. Patrick foi a única contratação deles aí que vingou em 2022. A única. Decidiu alguns jogos aí contra a Palmeiras. Não jogou nada em Córdoba. Eu sei, galera. Eu sei que não jogou. Ninguém jogou nada em Córdoba. Porque eu acho estranho aquela partida em Córdoba até hoje, hein? Será que não quiseram pagar o bicho, né? Os paneleiros falaram... Ah, é? Não vai pagar o nosso bicho? Não vai pagar o nosso bicho? Então não vai ganhar. Também eu fico no benefício da dúvida. Aquela partida foi muito esquisita, né? Isso já aconteceu. Já perdemos um brasileiro desse jeito, né? O que seria uma sul-americana a mais, né? Para um bando de paneleiros. Ainda bem que alguns já foram, né? Alguns já saíram. Enfim, voltando à mentalidade pardal, né? A pardal mentality. Mentality pardal. Ele não gosta de alguns jogadores, né? O Luan, ele nunca gostou. Futebol do Luan, a gente diz. Lógico, né? Tudo dentro de campo, nada... Enfim. Já o Patrick teve a tretinha lá. Eu acho que o Patrick chamou ele de pardal, né? Então, aí eu falo. Cara, por que você vai colocar o Luan, que é o melhor marcador de São Paulo, e o Patrick que tem alguma técnica nesse rolo de troca? Não sou eu que estou falando, tá? Saiu aí no UOL, aí, ó. Segundo UOL, Luan será usado como moeda de troca. Não sou. Eu só venho aqui trazer o que sai na mídia, tá? Seja especulações ou algo concreto. A gente traz aqui, tá? E, logicamente, opina da nossa maneira. Agora, vamos lá. Você vai se desfazer de um jogador técnico igual o Patrick, também. Nicão tem técnica. É um jogador técnico também, né? E o Luan, que é o nosso melhor marcador. Aí você vai continuar... Olha que burrice, cara. Aí você vai continuar com o Léo Pelé, né? Que, aliás, não vai chegar proposta. Duvido que chegue proposta. Se esse time da décima divisão aí da França viu ele jogar os últimos jogos, já desistiu, já, né? Por que não envolveu o Léo Pelé nessa troca com o Santos? O Lisieiro... Desculpa, amigos... Desculpa, amigos santistas, tá? Só tô fazendo... Eu só tô fazendo meu peixe aqui, né? Porque eu sou São Paulino. Tem que defender o São Paulo aqui. Eu sei que vocês não queriam esses caras. Que vocês não queriam... Aliás, olha o nome, ô Santistas. Léo Pelé. Isso relembra o rei do futebol. Então, cairia muito bem com a camisa do Santos o Léo Pelé, Santistas. Cai entre nós, né? Lisieiro. Orejuela. Quem mais aí? Orejuela. Tem vários. Tem vários. Tem vários pé de couve no São Paulo aí, né? Mas, enfim, esses três. Por que você não tentar fazer um pacote desse pro Santos, né? Bem diferentinho com o Léo Pelé, Lisieiro e Orejuela. Por John e Felipe Jonathan. Né? Aí não saem os jogadores técnicos. Os poucos técnicos que a gente tem aí, né? E ficaria bom para ambas as partes. Santos receberia Léo Pelé, né? Lisieiro bem diferentinho. Aliás, vocês viram a foto do Lisieiro que tá correndo? Gente, a foto do Lisieiro que tá saindo nas redes aí. Que ele postou lá de shake. Você acha que um cara desse tá preocupado com o São Paulo, gente? O Lisieiro já abandonou. Né? A carreira de futebol dele faz tempo. Né? A preocupação dele é foto. É mostrar as tatuagens. Não é jogar bola, gente. Pelo amor de Deus. Tem gente que defende. Né? Tem gente que fala que é melhor que o Gabriel Neves, gente. Tem. Escutei gente aí falando que é melhor que o Gabriel Neves. Meu Deus do céu. É porque deve achar ele bem bonitinho, né? Não é possível um negócio desse, né? Viu? A última preocupação do Lisieiro é jogar bola. Mas tem São Paulino ainda aqui. Eu não duvido nada, viu? Porque o aval da Pardal, da mentalidade Pardal, a diretoria tem pra negociar. Patrick, né? Luan nessas trocas. Vamos esperar que tenha um pouquinho de juízo aí nossos dirigentes, né? Um pouquinho de juízo. Não é muito, não. Só um pouquinho de juízo, né? E não negocie. O Luan, nem o Patrick. É. Tenta mandar outros jogadores pro Santos. Tem vários aí pra mandar. Dentre eles, o Orejuelo e o Lisieiro, né? Enfim, galera. Deixa o comentário de vocês aí que é muito importante. Eu tô com medo de 2023, hein? Medo de rebaixamento. Deixa o comentário de vocês. É muito importante. Se inscreva no canal. Tamo junto. É nóis. Salve, salve. Quem? O Tricolor.